Vocês tiveram fechados na sexta-feira, é isso? É isso aí, fechamos na sexta-feira para fazer uma super promoção, Breca Varejo, para esse final de semana, para quem quer comprar o Chevrolet. Bom, e já vou avisando, olha, o convite que está feito, venha conhecer o novo Cossa. É isso aí, porque de velho só o nome mesmo, maior, mais largo, mais alto, motor mais potente da categoria e o melhor de tudo para esse final de semana, test drive na versão 1.0 e 1.8, hatch ou sedã. Você viu que maravilha e agora vou avisando, muita gente está em dúvida, gente, continua a produção do Cossa Millenium. E você falou que vai estar vendendo esse final de semana com preços incríveis, não é verdade? Exato, foi uma forte negociação que foi feita entre a Dutra e a General Motors, são 170 unidades e o melhor de tudo, pessoal, o gerente está de folga para esse final de semana e quem vai estar negociando direto com você é o diretor, ou seja, autonomia total. Vem para cá, vem para a Dutra negociar esse carro. Vai fazer financiamento, juros vocês também estão negociando? Além de ter o melhor plano para financiamento, a Dutra também pode vender para você o Consórcio Nacional Chevrolet. Ou seja, quer comprar qualquer carro, quer levar o carro na hora, financiamento, quer programar a troca, vem fazer o Consórcio Nacional Chevrolet. E aproveite para conhecer também a nova Zafira com transmissão automática. É isso aí, novidade em primeira mão para quem é, está assistindo agora o Shop Tour, transmissão automática em primeira mão para você, na Zafira, para esse final de semana aqui na Dutra. Henrique Felipe da Costa, 555, aqui junto à Ponte da Vila Guilherme, telefone 6099-5900. Esse final de semana é Breca Varejo. É isso aí, vamos fazer de tudo, você vai sair daqui com o seu Chevrolet. Venha. Tchau.